Após a edição do novo decreto, mais restritivo, nós entramos em contato com o pessoal da fiscalização e a Guarda vai fazer um trabalho em conjunto para fazer as incursões nos bares, locais onde há pessoas, áreas de lazer, naqueles locais em que o decreto proibiu a utilização e o uso. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho para fechar, porque o assunto é sério e a gente sabe que tem que trabalhar e tem que realmente fazer cumprir a lei. Determinando o fechamento de todos os estabelecimentos que não é de serviços essenciais. Esses estabelecimentos vão permanecer fechados e somente entregando aos seus clientes na casa deles. Já os demais estabelecimentos de serviços essenciais, eles vão funcionar normalmente com a redução do público dentro do estabelecimento. As denúncias deverão ser encaminhadas à central da Guarda Municipal através do telefone 153. Quem desrespeitar o decreto, o estabelecimento que desrespeitar, será devidamente autuado. E se persistindo, o estabelecimento vai ser lacrado e caçado ao alvará de forma definitiva. Obrigado. 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 Obrigado.